Eu queria me solidarizar ao povo do Pará, especialmente ao povo de Belém, que tem sofrido muito agruras com as chuvas que são diárias em Belém e que nos últimos dias realmente tiveram precipitações muito acima da média. O prefeito de Belém, que aliás enfrentou neste mandato três cassações, e é triste essa nossa democracia em que o cara termina cassado um mandato, deu entrevista culpando São Pedro, às vezes o povo. Na verdade, a chuva foi num nível muito elevado, mas é verdade também que até a pia da nossa casa, se não for limpa, vai entupir. Quanto mais todo um sistema de drenagem numa cidade que é baixa como Belém. Eu tenho a honra de ter sido prefeito de Belém e ter desenvolvido grandes projetos de macro drenagem, projetos de macro drenagem nas bacias hidrográficas, com a bacia do UNA financiada pelo BID, a bacia do Tucunduba, cuja primeira etapa foi inaugurada pelo presidente Lula, a bacia da Estrada Nova, que tem agora a obra parada, mesmo com recursos de financiamento, o povo brasileiro pagando, a obra atrasando, encarecendo e as pessoas sofrendo e morrendo por conta do abandono, tanto das obras quanto da manutenção do sistema de drenagem de Belém. Minha solidariedade ao povo e mais responsabilidade dos governantes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.